Olá pessoal, tudo bem? Olha, estou aqui no Flor do Vale, que é um local onde se produz leite É uma vacaria, uma da vacaria do Valado E meu sogro mora aqui perto e ele costuma comprar leite e queijo aqui Diretamente do produtor, muito legal aqui Ele falou, vocês tem que conhecer lá e conhecer os bezerrinhos que nasceram agora há pouco Hoje nasceu um mesmo, viemos ver o que nasceu hoje em 4 a 5 horas Olha só isso aqui, que loucura Eu confesso que nunca tinha vindo, quem já está habituado não era especial Mas eu nunca tinha visto tão de perto Coisa de gente de cidade, né? Eles têm mais ou menos 100 gados, né? Produzem leite aqui para uma região grande, chamada região do Oeste Está vendo aqui? Olha só quanto... Que loucura Então o meu sogro compra queijo, queijo fresco mesmo, feito no dia É um sabor mesmo espetacular E viemos ver aqui os filhotes que nasceram aí Meu filho está encantado, que está assim com os olhão Está muito engraçado Olha aqui, olha Esse nasceu tem 5 dias, olha Ele dá o olá, olha lá, viu? Ele veio aparecer no vídeo Esse aqui tem 2, 3 dias Está melhor do estranho Está melhor do estranho E esse nasceu hoje, olha coitadinho Eu não gosto de ficar em pé ainda Está assim em pé, mas... Olha lá Mas olha, são muito bem tratados aqui, viu? Aquela conversa do leite, não sei o que, do anabolizante Pelo menos que eu conversei com eles Não é bem assim a conversa Olha que linda cor esse aqui Meu filho está com os olhos Mostra lá É isso aí, só um videozinho rápido Para mostrar para vocês Aqui é essa vacaria, né? Vacaria do Valado Olha só a plaquinha aqui, nem tinha visto Tem participação da União Europeia Os investimentos Falou pessoal, valeu Um abraço Está pôndo a mão? Não tem medo nenhum Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá A língua Vem cá